Música Superior Tribunal de Justiça reúne autoridades para debater e trocar experiências sobre auditoria interna governamental nas instituições públicas federais. Asegurar o bom gerenciamento dos negócios públicos é um dos objetivos da auditoria interna. E em tempos de crise institucional, o nono fórum brasileiro da atividade de auditoria interna governamental discute seu fortalecimento em favor da governança e gestão dos órgãos públicos. O encontro é voltado para dirigentes e servidores das unidades de auditoria ou controle interno dos órgãos do executivo, legislativo e judiciário. A auditoria baseada em risco não constitui um novo tipo de auditoria, mas sim uma metodologia, uma ferramenta que pode ser aplicada aos tipos tradicionais de conformidade operacional ou financeira. Permite assim auditar o que realmente importa. De acordo com o presidente do Conselho de Dirigentes de Órgãos de Controle Interno da União e secretário de Controle Interno do STJ, é preciso discutir os desafios, riscos e a eficiência diante do contexto em que o país vive. Uma das perseguições que nós temos em termos de objetivo na auditoria interna é justamente buscar a economia, fazer com que os gestores busquem alternativas e redesenhem os seus processos de trabalho de forma a buscar atender ao princípio da economicidade, ou seja, fazer mais ou fazer o que fazer sempre, mas sempre precisando, demandando menos recursos e menos impactos. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, participou do evento e durante o discurso reconheceu a complexidade da gestão de órgãos públicos, como o STJ. De acordo com a ministra, a auditoria interna tem sido fundamental para a governança do tribunal. Nós temos realmente reduzido os gastos do Superior Tribunal de Justiça. A auditoria interna e as áreas da gestão devem observar cada uma o seu papel, mas devem conjugar esforços para a concepção do bem comum e o cumprimento da missão deste tribunal. É o que tenho reforçado junto aos gestores e a chefia de auditoria interna desta coxa.